Hoje é dia de novidades no Minuto IFBA. Temos premiação. Estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, dos campos Barreira, Jacobina, Salvador, Seabre, Vitória da Conquista, tiveram um resultado muito positivo na Olimpíada Nacional de Ciências realizada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Foram 13 medalhas e diversas missões honrosas, que serão enviadas pelos correios devido à pandemia da Covid-19. Na competição, foram resolvidas questões de astronomia, biologia, física, história e química. Até dia 17 de março, a editora do IFBA, a EdifBA, participa da segunda edição da Feira Virtual das Editoras Universitárias da Associação Brasileira de Editores Universitários, a BEU. São 11 obras expostas na página da feira, sendo que outras produções também podem ser consultadas baixando gratuitamente. Já estão disponíveis os editais para a seleção de bolsistas, como professor formador, coordenador de tutoria e equipe multidisciplinar e tutor, em caráter temporário, para os cursos de graduação e pós-graduação, ofertados na modalidade à distância. As inscrições acontecem entre os dias 22 de março e 2 de abril, por meio de formulário e submissão online dos documentos solicitados.